o salve salve galerinha beleza beleza fazer um teste com o novo um novo esquema de vídeo aí vamos ver se vai dar certo aí para mostrar para vocês a a rota no cantinho da tela aí para ver se fica legal se vocês gostaram vou fazer outros assim assim vocês conseguem ver onde é que eu tô passando aí pelo o google maps hoje é dia dia que é hoje meu deus onde era 20 né hoje é 21 de dezembro de 2016 estamos aqui na suíça na cidade de lausanne vou passar aqui por dentro dessa floresta temperatura de 2 graus um dia muito bonito de sol aqui já são 10 horas e 53 minutos três horas a mais que no brasil e tô gravando com o meu celular o galaxy s7 e a gopro levei na loja para trocar talvez demore uma semana dúvida não sei o que aconteceu ela começou a e a desligar não gravava mais no cartão inclusive perdi alguns vídeos que eu gravei lá na viagem para portugal perdi gravei o mercado do peixe lá rapaz tão bonito tava tão contente gravar lá e bem no fim acabei perdendo o vídeo e não é o cartão porque dizem que ela é bem enjoada com cartão tem que usar cartão um cartão classe 10 tal mas não é não ela começou a parar de gravar tinha hora que não tava gravando não sei o que que era não deixei cair nada e acabei eu vou levar na loja eles para eles trocar acho que essa semana já deve chegar lá pegar uma outra uma nova aqui ó que eles troca deixa eu dar uma limpadinha no para-brisa aqui tem mais vídeo lá de portugal galera onde acabou vou tô soltando aí aos poucos essa semana aí eu não tô não coloco tudo aí porque atropela o vídeo mas é tem mais vídeo hein nossa apareceu um monte de amigos meus lá de portugal amigos virtuais assim né que acompanhavam o canal apareceu aí no 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 youtube peguei o telefone de vários aí o o Luiz Soares é a falar nisso mandar um abraço lá pro Jean Torres também que disse que vai vir passear aqui pra Suíça qualquer hora vai vir pra cá a Rosiane Valente o Mauro a Maria Silva lá de São Bento do Sul também vai vir pra cá eu acho que eu vou vou levar eles aí para fazer um tour por aqui e então arrumei vários amigos ali o Rui lá de portugal peguei o telefone deles whatsapp daí a próxima vez que eu vou for pra lá a gente vai marcar um pequeno almoço lá aqui pra vocês verem mais ou menos esse teste que eu tô fazendo aí o vídeozinho rapaz só na cara aqui não pressa não viu nossa e Volvo tem uma arrancada 2.4 a média dele ele faz é 100 km cada 10 litros mais ou menos 9,5 100 acho bem econômico eu mudei o trajeto aqui gente mas não dá nada o caminho é o mesmo só vou pegar outro outro trajeto aqui ele já volta a traçar aí de volta minha rota aí eu sempre faço aqui não sei porque que traçou lá por cima viu então eu vou modificar aqui eu vou modificar aqui para traçar por cima viu para traçar de volta aqui aí agora acho que vai dar certo agora sim agora ficou certo é legal esse esquema do sinaleiro aqui que ele ele fica vermelho ele tá vermelho aí ele fica laranja é isso ajuda muito no tempo de engate de marcha pessoa não fica ali é travada no sinaleiro e não anda você tá tipo assim você fica observe aqui para vocês verem ele tá no vermelho vermelho ele fica laranja não esse da direita esse do meio que ele vai para outro lugar tem uma pequena flechinha lá em cima opa bate aqui com quebra-sol vocês observam vocês verem ele fica vermelho e laranja que daí você já quando ele é laranja lá dá para você engatar a marcha e já ir embora que ele vai ficar verde isso ajuda muito no no entrepasso ali de tempo não sei que que é esse negócio entrepasso mas eu acho uma palavra muito bonita e resolvi falar aí fica daquele negócio ali deu laranjado você pega e vai engata porque normalmente se você tá aqui ó e o sinal do vermelho ele passa para o verde como é de padrão no Brasil você já perde um tempo ali né até você engatar a marcha sair já perdeu três ou quatro segundos isso olha lá ó aí isso te dá uma uma certa brevidade você tem esse de vermelho e laranja já engata a marcha vai saindo que um segundo ele já já abre isso acelera o trânsito bacana vamos ver se o mapa não vai fechar ali embaixo as vezes a conexão pode ficar meio ruim né nossa sol na cara assim é brabo atrapalha o vídeo fica ruim pra caramba rapaz esse inverno que não até agora não nevou aqui ainda o povo tá tudo assustado muito estranho viu o cara tá tá dormindo o volante ali digno de uma buzinada já aqui eles não perdoa viu se bobeou no volante eles metem a mão na buzina e metem pro gosto viu é porque aqui você tem que estar 100% atento ao trânsito se você der uma vacilada os caras metem a mão na buzina principalmente em sinaleiro se o sinal abrir você ficar parado ali o carmete é bom na buzina não dá pra fazer gesto não viu se fizer gesto feio aqui da cadeia mostrar o dedo do meio essas coisas a buzina pode tem sinal aqui que eu não entendo tem 3 sinal aqui ou abrição de boca tem 3 sinal aqui e tem hora que ele fecha assim do nada esse aqui é pra pedestre é pra funcionar só no botão a Fedex aí Fedex parece que comprou a TNT né aquela empresa italiana TNT agora vai ser Fedex cada vez que eu vejo esses caras da Fedex eu lembro daquele filme do Náufrago lá Wilson, Wilson o cara que trabalhava na Fedex o cara o cara vivia correndo contra o relógio o tempo era tudo pra ele segundos eram tudo de repente o cara ficou 4 anos lá na ilha tinha tempo pra tudo e nada mais significava nada né era um questão de sobrevivência ou Náufrago o nome do filme pra quem não assistiu acho que todo mundo assistiu né filme muito bacana mostra ali ele teve que fazer até um companheiro virtual ali pra poder não ficar louco da cabeça né não entrar em paranóia 4 anos 4 anos na ilha um cara que vivia do tempo depois ele mudou toda a ideia dele olha o trem olha o trem lá vem o trem vem surgindo é do Raul 6 essa música né esse vídeo tá muito sujo tá ruim pra gravar vídeo assim passou o trem abre-te sésamo abre-te sésamo você viu como esse povo é frioente rapaz eles estão tudo envelopado ali eu tô de camiseta aqui ave maria povo louco rapaz o que vocês acham aí tá legal acompanhar o vídeo assim pela pelo google maps pelo google maps vocês vão vendo aí onde que eu tô passando rozinho e dentro das residências acho que vocês vão gostar dessa experiência aí posso ir pela outra ali pela aquela cinza ali também como posso ir por essa beleza galerinha vou desligar aí o vídeo mas é só mais uma questão eu fiz mais pra fazer um teste ver se fica legal se vocês vão gostar daí fazer esses vídeos aí e às vezes quando eu for pra algum lugar bem bacana aí eu mostro mais pra vocês aí façam um vídeo bem legalzinho completinho é pelo google maps e aí no cantinho daí tá bom chique bacanizado olha como é que fica aqui o trajeto tá vendo aí dá pra aumentar ó deixar ele mais perto da rua é o zoom né ó é isso mesmo gente quem vem da direita tem a preferência a mulher não tava errada não ela chega e entra olha que legal aí você fica a ver tudo onde eu tô passando pelas curvas aí ó bacaninha né bacaninha né estrelamento de pista recentralizar beleza galera valeu um abraço pra vocês bom dia